Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. Fala galera, aqui quem fala é o Magrão e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vocês devem estar se perguntando aí de onde saiu esse arrombado maluco aí que eu nunca vi na minha vida. Bom galera, o Tubarão chegou, me convidou aí, fez um convite para vir fazer um vídeo aí legal para o canal dele, eu aceitei e vim fazer aí. É, se vocês puderem dar uma passadinha no meu canal, o link vai estar aí na descrição caso vocês gostem desse vídeo. Dê uma passadinha lá, se gostarem dos vídeos que eu tenho lá, vocês se inscrevem para poder ajudar. Então vamos lá, parar de enrolação e vamos falar sobre o que o vídeo eu vim trazer nesse vídeo, né. Eu vim falar, cara, sobre os três jogos assim, que são cópia do Clash Royale, assim, a cópia na caruda mesmo. O cara chegou e copiou na cara dura o jogo. Então vamos lá, o primeiro jogo, cara, é esse Jungle Clash, cara. Jungle Clash é tipo um Clash Royale, cara, de tiro, mano, de exército, entendeu? É um bagulho meio escroto, mano, um treco ridículo. Ele tem ali a mecânica de baú, de compra de carta, é idêntica, cara, é na cópia mesmo. Até a gema, não é gema, né, é diamante, mas até isso eles copiaram, mano. Só que eles tem uns negócios de general em vez de carta lendária, mas mesmo assim é cópia na caruda, cara. Então, a mecânica da partida é meio, é muito igual, cara. Em vez de flecha é uma chuva de míssil, em vez de bombardeiro é granadeiro, é franco atirador em vez de mosqueteiro. É um bagulho assim, galera, é ridículo, cara. Então, vamos ao segundo vídeo aí, que na minha opinião foi também ridículo, cara. O segundo, que é esse tal de Pirete, Royal Piretes, cara. É muito ruim, é horrível, ele é lentão, é tudo travadão, cara. E tem as cartas também, muito parecida. O bombardeiro é um, tipo, um nerd com uma bomba na mão. Bagulho muito feio. Tem uns macaquinhos, que é os goblins, os macacos tacam pedra nos outros, cara. É muito feio mesmo. Um gigante é um piratão grandão. É um jogo, assim, zoado, cara, zoado. Mas a mecânica dele é o que mais parece um pouco. E agora, vamos ao terceiro jogo, assim, cara, que é horrível também. Que é o tal do Clash Royale, cara. É Clash... Ô, caraca. Não é Clash Royale, não. É Craft Royale. Olha eu me embanalando todo aqui. É o tal do Craft Royale. Que, cara, se você procurar na Play Store, vai estar lá. É Craft Royale e tracinho Clash of Pixels. Um negócio assim, cara. É ridículo. E vamos lá. É um Minecraft, cara. Praticamente um Minecraft de Clash Royale. E a mecânica dele, cara, é idêntica à do... A do Clash Royale, cara. É idêntica. Tem uns baúzinhos. Baú de prata, que se chama baú de ferro. Um negócio assim. Cubo de ferro, eu acho. Tem uns bichos malucos, que parecem umas abóboras. E é zoadão. O Pac-Man, o Pac-Man é como se fosse a mini P.E.K.K.A., tá ligado? É muito zoado. Eu ainda tô tentando entender o que é abóbora, cara. Eu ainda não consigo gravar muito bem. Assim, as tropas. Tem o dragão. O dragão é a mesma coisa do dragão bebê. O gigante abóbora zona. É uma abóbora gigante. Muito feio. Cubo de fogo. Tem os arqueiros. Eu nem sei o nome dessas pestes. É um jogo, assim, muito zoado. Na minha opinião, é o mais zoado de todos. O jogo quadradão. Ridículo. Pra cacete. Que, cara, na moral, velho. Eu não sei o que a pessoa tem na cabeça de fazer um jogo desse, cara. É muito ridículo. É, o... Se eu não me engano, os troféus se chamam copo, taça, um negócio assim. É, então... O vídeo disso foi... De hoje foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Veio um maluco do nada que vocês nem conhecem fazer o vídeo hoje. É, então... Tomara que vocês tenham gostado. E se gostou, galera, passa no meu canal. Deixa o like aí também no vídeo favorito. Pra ajudar o canal do Tubarão aí. Que o cara é firmeza demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. E é isso aí. Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui!